Os funcionários da Secretaria Estadual de Fazenda também fizeram hoje uma ação para sensibilizar o governo em relação às propostas da categoria. Mas foi um movimento bem diferente ao de uma greve. Na Secretaria Estadual de Fazenda, pouco movimento. Os funcionários tiveram um compromisso diferente. Foram doar sangue. Forma encontrada para chamar a atenção do governo do estado para a causa que defendem. Esse projeto não visa aumentar a remuneração. Nós estamos procurando o governo apresentando sugestões para a melhoria da arrecadação do estado. E como se dá essa melhoria? Não é através de aumento da carga tributária. E sim através de uma racionalização do serviço público. É um milhão aproveitamento do servidor público em funções específicas necessárias para atender as demandas da sociedade. Trinta funcionários da Secretaria da Fazenda foram ao Emocentro. A doação foi muito bem-vinda. Nós estamos na proximidade de um feriado nacional, que é o 7 de setembro. Então estamos convocando a população para doar. Josuíta gostou de poder participar dessa ação de solidariedade. É uma contribuição para a população mineira, né? Uma vez que doar sangue é salvar vidas. E mais uma vez o gestor está doando a vida, doando sangue, pela população e a sociedade mineira. De acordo com a assessoria de comunicação, o governo de Minas aguarda que as gerências encaminhem à Secretaria de Estado de Fazenda um documento com as reivindicações por escrito. O telefone do Emocentro em Montes Claros para agendar atuações é o 3218 7814.